Mais um lugar recente que eu tenho frequentado muito, que é um lugar que eu tenho estado muito, é o bairro da Liberdade, que o meu filho gosta muito, meu filho adora comida japonesa, adora mangá, anime, essas coisas, e a gente acaba sendo um programa que a gente faz de fim de semana, porque a gente vai de metrô. Eu não frequentava muito a Liberdade antes de frequentar com o meu filho, era meio bairro japonês ali que existia, quando eu era adolescente era o único lugar onde a gente encontrava sushi, o lugar onde você vai para comer peixe cru. O que eu percebo de mudança da Liberdade de uns anos para cá é que fica cada vez mais cheio, e de ela não ser tão japonesa quanto a gente imagina, assim, a Liberdade é muito chinesa, é muito coreana, é muito nordestina, é muito japonesa também, mas eu acho que ela é menos japonesa do que a gente tende a perceber.